Criamos a Semana Riesling para mostrar aqui no Brasil essa casta, a rainha das uvas brancas, para um público que realmente não conhece muito disso. Tem muito preconceito e pouco conhecimento. E para mostrar com muitos eventos a beleza dessa uva, desses vinhos que são dos mais secos aos mais doces, é uma coisa que vai realmente encantar as pessoas e eles vão conhecer os vinhos melhor. A casta Riesling é uma uva que é muito versátil, que exprime muito bem o terroir de onde ele vem. É provavelmente uma das uvas que exige mais em respeito do terroir, só no senso que eles não realmente precisam de um solo fértil. Eles preferem um solo pedroso, que é muito pobre. Mais pobre é, melhor o vinho. E o Riesling reflete muito bem esse terroir. Vem das áreas com xisto, a dosia. E tem aromas do cítrico, até frutas de caroço, até mel, as mais doces. Tem esses aromas que são um pouco mais doces, um pouco mais como fruta, damasco, péssico e esse aroma do mel também. Mineralidade é uma coisa muito importante no Riesling também. As pessoas sempre falam de mineralidade e frequentemente tem um cheiro levemente de petróleo. O que é muito típico para um Riesling já um pouco mais desenvolvido. Rieslings muito jovens não tem isso. Outra característica do Riesling é que ele sempre tem uma muito boa acidez. Isso porque as noites, nas áreas onde o Riesling realmente está crescendo melhor, como na Alemanha, as noites são frios, os dias são relativamente quentes, mas não muito quentes. Tem uma temperatura de 25, 26 graus durante o dia, esquentando um pouco o solo. E a noite está resfriando bastante, mas o solo vai guardar as raízes ainda um pouco quentes. Essa diferença entre a temperatura do dia e noite tem como efeito que realmente você tem aromas bem complexos e no mesmo tempo uma acidez bem, bem pronunciada.